Eu encontrei um brinquedinho divertido Ele parece um biscoitinho recheado É redondinho e tão gostoso de brincar Segure firme bem na ponta dos seus dedos Me dê um beijo que eu vou te ensinar Enrola, enrola, também tô querendo Pra baixo e pra cima, subindo e descendo Enrola, enrola, do jeito que eu faço Rodando, rodando, eu quero um abraço Yo, 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 eu te amo 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 Eu amo o seu louco, tá pra cá E o louco é demais, tá pra mim É que encontrei um brinquedinho divertido Tenho certeza que você vai se amarrar Duas rodinhas enroladas num barbante Te dou um doce se você adivinhar Ele parece um biscoitinho recheado É redondinho e tão gostoso de brincar Segura e firme bem na ponta dos seus dedos Me deu um beijo que eu vou te ensinar Enrola, enrola, também tô querendo Pra baixo e pra cima, subindo e descendo Enrola, enrola, do jeito que eu faço Rodando, rodando, eu quero um abraço Yo, 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 eu te amo Eu adoro, yo, yo, yo Yo, 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 eu te amo Yo, 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 eu te amo Vamos lá! Yo, 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 eu te amo